Fui fazer uma visita de rotina no bairro Primavera, em Hermida, e indo daqui pra lá, de repente que deparei com aquela obra ali próximo aonde faz-se um show ali, falando da Vinte, né? Fiquei assustado e apreensivo a maneira que eles estão fazendo, inclusive com pouca sinalização. Se alguém vier com a velocidade bastante ali, não ruim, com certeza vai ter transtorno, podendo ocasionar aí acidentes graves. Agora, o que me deixou muito mais impressionado, como você desvia carros de uma rodovia que você está no sentido reto, e de repente você tem que sair da rodovia e sair com acostamento pra lá na frente você retornar pra ela. Isso é um perigo, isso com certeza vai dar grandes acidentes, inclusive podendo ter vítimas fatais.